Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com mais um vídeo de SkyBoss. E bom galera, eu coloquei no SkyCraft. Galera, eu gravei e coloquei o FateCraft gravado aqui galera. Então bora pro SkyBoss. Bom galera, o FateCraft eu gravei sem FaceCam galera. Mas não te falta com a FaceCam porque eu tenho uma pausa galera. Mas o FateFaceCam não te falta. E aí 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 Então, vamos lá. droga o carros que me matará legal nessa bom galera entrei em outra partida vamos ver se a gente ganha vamos lá vamos lá vamos lá Vamos lá. O cara passa a correr, ele pensa que passa a correr, ele nem sabe que isso é de sogro. Essa é meu amigo. O cara passa a correr. 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 Enquirei outro. E o Max SkyBoss foi empolgado, Ótimo galera, mas vamos só o Max SkyBoss Hum, o Max SkyBoss é rosa né Erró Erró Certo. Eu vou dar uma barra. Ficar com a sua cultura. Para fazer uma barra. Fico. 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 Pra ver que não viu, saiu o vídeo extrairinho no canal, tá, que assiste o Facebook Londrina Brasília, confiram aí depois com esse vídeo. Tchau, tchau. 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 Mais um ativo pra coleção. Tchau. 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 Ooooooooh! Vamos lá. Vamos lá matar o que falta, aí eu encerro esse vídeo. Vamos lá. 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 Vamos lá.